DJ Y, é só as melhores porra! Ei tio malaca, é favelão que fala né? Tô mulher, se envolve, tá com nós M7 que tá na voz, eu vou deixar você tarada Louca, lucidada, M7 tá na voz, então mulher, se envolve, tá com nós, eu vou deixar você tarada Louca, lucidada, vou te dar copo de uísque, vou te dar dança e te bala Vou te dar copo de uísque, vou te dar dança e te bala Putaria pra ela, vai pra toda safada Putaria pra ela, vai pra toda safada Caca, lucida, vai fora Caca, lucida, em cima da barra Caca, lucida, 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 lucida e não fala Putaria pra ela, vai pra toda safada Putaria pra ela, vai pra toda safada Caca, lucida, vai fora Caca, lucida, em cima da barra Caca, lucida, 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 lucida e não fala DJ Y, é só as melhores porra! Ei tio malaca, é favelão que fala né? Tô mulher, se envolve, então com nós M7 que tá na voz, eu vou deixar você tarada Louca, lucida, da M7 que tá na voz, então mulher, se envolve com nós, eu vou deixar você tarada Louca e se nada, vou te dar copo de uísque, vou te dar dança e te bala Vou te dar copo de uísque, vou te dar dança e te bala Vou te dar copo de uísque, vou te dar dança e te bala Putaria pra ela, vai pra toda safada Putaria pra ela, vai pra toda safada Caca, lucida, vai fora Caca, lucida, 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 lucida e não fala Caca, lucida, 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 lucida e não fala Putaria pra ela, vai pra toda safada Caca, lucida, da porra Caca, lucida, em cima da bala Caca, lucida, 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 lucida e não fala Tchau Tchau